Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos apresentar sobre a BRS Princesa, uma variedade de tipo maçã com resistência a murcho de fusarium. Gostaria de agradecer o convite da organização do AgroTeams e vamos lá, vamos aproveitar um pouco aí as informações e depois ao final estamos à disposição para qualquer dúvida. Dando a sequência à apresentação, nós vamos apresentar além da tecnologia BRS Princesa, nós vamos falar um pouco sobre a murcho de fusarium da bananeira, o manejo integrado da murcho de fusarium sobre a tecnologia BRS Princesa e perspectivas ao final. A murcho de fusarium da bananeira é uma doença problemática no mundo inteiro, não só no Brasil, o mundo inteiro sofre os problemas dessa doença na bananeira. Nós vamos expor aqui a causa dessa dessa preocupação mundial e como o Brasil vem trabalhando esse assunto aqui, principalmente na Embrapa. A murcha de fusarium da bananeira é causada por um fundo de solo, fusarium oxígeno por forma especial escubense. Ele causa uma sintomatologia típica na bananeira, que é essa foto à esquerda, que é o amarelecimento das folhas mais velhas para as folhas mais novas, tá? E posteriormente essas folhas quebram junto à bainha e dobram, dando um aspecto de guarda-chuva fechado. Ainda quanto à sintomatologia externa, você vê rachadura do pseudo-caule e internamente essa coloração parda avermelhada, tanto no rizoma como no pseudo-caule e mais abaixo ali na raque também da bananeira. Isso é uma sintomatologia típica, porque o fungo coloniza os vasos do chilema, causando essa coloração parda avermelhada, entope esses vasos, por isso que a planta murcha e morre. Um grande problema desse fungo é que ele sobrevive por longos períodos no solo, por mais de 30 anos e tem uma estrutura de resistência, são os clamidósporos, o que dificulta muito o seu manejo. Atualmente nós temos no mundo três principais raças do patógeno. No Brasil nós temos a raça 1 e a raça 2, que afetam nossa prata, nossa maçã, só que não afeta a nossa raça nanica, banana d'água. As raças que nós possuímos no Brasil não afetam essas variedades do grupo Cavendish. Surgiu na década de 90 uma nova raça, raça 4 tropical, essa sim afeta as bananeiras do grupo Cavendish, nanica, nanicão. Por isso esse fungo hoje é considerado por todos como a principal doença da banana em cultura em termos mundiais. Nós sabemos que historicamente a raça 1 deslocou variedade tipo Gros Michel, por exemplo, para exportação, porque a raça 1 afeta muito essa variedade, como afeta a nossa maçã, certo? Na década de 30 esse fungo, raça 1 entrou no país e dizimou muitos e muitos hectares da bananeira maçã. Hoje em dia continuamos tendo problema em bananeira maçã com raça 1, o que muitas vezes inviabiliza o cultivo dessa cultivar nessas áreas. A raça 4 é quarentenária para o Brasil, ela não existe no nosso país e nós temos todos um sistema de mitigação, um sistema de quarentena para que ela não seja introduzida. A murcha de fusário é endêmica no país, com a raça 1, causa muitos prejuízos em bananais tipo maçã, da variedade maçã e prata também. Aqui uma foto no Vale do Ribeira, de prata sendo acometida por raça 1. Vem crescendo o problema com raça 1 em prata no país e em maçã continua sendo limitante para o cultivo dessa variedade em várias regiões do país, fazendo com que a cultura da variedade maçã seja cada vez mais deslocada para áreas marginais. O manejo integrado da murcha de fusário é primordial para o controle da doença. Quando você tem apenas uma ferramenta sendo utilizada, muitas vezes você não consegue o controle eficiente da doença. Então, como eu falei, por exemplo, raça 4 nós não temos no país, então nós estamos tratando de exclusão. Nós temos que ter ações de quarentena e exclusão que não deixe com que esse patógeno entre em nosso país. Quando há uma primeira introdução, como houve o TR4, que é o raça 4 de fusário, foi introduzido na Colômbia. Antes a gente já tinha só ele na África, Ásia e Austrália. Agora nós temos ele também no continente americano com a primeira introdução na Colômbia. Então, na Colômbia, eles estão no esquema de contenção. Você tem a primeira introdução e o que se faz é conter esse fungo naquele local para que ele não se torne endêmico e espalhe para as outras regiões. No Brasil, nós temos duas situações de manejo integrado. Nós temos manejo integrado em áreas com baixa prevalência de foco, onde você não tem muita quantidade de nó no solo, onde você consegue ainda manejar uma variedade que seja sujetível ao patógeno. Como maçã, em certas áreas recém-abertas, onde você não tem a presença do patógeno, ou se tem uma quantidade muito pequena, você ainda consegue produzir fazendo todo um trabalho. Agora, quando você tem áreas, por exemplo, com polos de produção de banana, onde se produz banana em cima de banana por vários anos e o inóculo do patógeno está presente em grande quantidade no solo, você não tem outra maneira, a não ser de fazer o manejo integrado, mas aí sim, utilizando variedades resistentes. No manejo integrado, nós já temos ferramentas trabalhadas pela Embrapa de Controle Biológico, resistência genética, que nós vamos ver à frente, que é o caso da BRS Princesa, controle cultural, que compõe esse manejo integrado. Aqui nós vamos trazer alguns dados para vocês, para ficar mais claro o que nós estamos falando em manejo integrado. Então, nós fizemos um trabalho por vários anos no norte de Minas, onde você tinha diversos tratamentos vindo desde o tratamento top, com essas práticas culturais, utilização de silício no plantio, aplicação de controle biológico com tricoderma asperela a cada três meses, aplicação de matéria orgânica, adubação com nitrato e não com ureia, adubação fosfatada e plantio em cobertura, certo? Você vai diminuindo os tratamentos médio, mínimo e controle, diminuindo essas doses até chegar ao que é feito por vários produtores, que é sem matéria orgânica, sem controle biológico, sem silício, utilização apenas de adubação com ureia, por exemplo. E isso foi feito por vários anos e nós vamos ver alguns resultados aqui para vocês entenderem melhor o que é realmente o manejo integrado. Além disso, nós utilizamos também três variedades. Uma variedade muito suscetível, que é a maçã original, uma variedade moderadamente suscetível, que é a prata, a nã, e uma variedade com resistência quantitativa muito boa, que é a BRS princesa, que é o objeto da nossa apresentação aqui, a tecnologia que nós estamos apresentando para vocês verem que a resistência realmente faz a diferença no manejo integrado. Como resultado, se vocês veem, esse é o resultado da variedade maçã. O que aconteceu com a variedade maçã? Lembra que nós falamos que quando você tem um inóculo alto na área, quando você utiliza um material muito suscetível, o que acontece? As outras recomendações não conseguem barrar o patógeno. Então, o que aconteceu? Independente do que nós utilizamos, ela morreu e não produziu o primeiro cacho. Agora, nós já estamos no slide de prata nã. A prata nã, como ela tem uma resistência, não vamos falar em resistência, uma menor suscetibilidade ao patógeno, o tratamento top, que foi com todas as recomendações, sim, nós conseguimos produzir, e produzir muito bem por mais de 5 segundos. Aqui só alguns dados para vocês verem. A produtividade da prata nã no primeiro ciclo, 22 toneladas, no segundo, 23, no terceiro ciclo, 30. Ao final do terceiro ciclo, a gente tinha no tratamento top 90% das nossas plantas, das nossas famílias ainda vivas e produzindo, sendo que o tratamento testemunha a gente tinha apenas 23%. Então, aqui nós já agregamos um pouco de resistência ou uma menor suscetibilidade ao patógeno. Já a BRS princesa, independente dos tratamentos, ela conseguiu produzir bem em todos os manejos. Então, quer dizer o quê? Que a resistência dela, a resistência quantitativa dela, é muito boa frente à fusada e ao oxismo, por forma especialista cubense, que é o causador da murcha de fusada e da bananeira. Essa é a BRS princesa, é uma variedade tipo maçã, com qualidades organolépticas excelentes, com aceitação no mercado muito boa. Nós já fizemos vários testes, os parceiros também, você não tem em nenhum teste cego uma recusa dos frutos de BRS princesa, se assemelha muito à maçã, lógico que não é igual à maçã. A maçã original ainda vai ter o nicho de mercado dela, quando o produtor conseguir produzir em áreas onde a pressão de nóculo de fusar não seja tão grande, mas a BRS princesa vem forte para o mercado, porque é uma variedade com qualidades excelentes, tanto para o produtor, quanto para o consumidor final. Vou mostrar um pouquinho de como ela foi desenvolvida. Nós temos aqui na unidade o programa de melhoramento genético da bananeira, liderado pelo doutor Edson Perito Amorim, ele que lidera toda a parte de cruzamento e melhoramento. Então, a BRS princesa, ela é uma variedade que foi concebida entre cruzamento de um dipóide selvagem com um material comercial, mais comercial, né? E assim tivemos uma variedade muito próxima à tipo maçã. Ela é uma variedade de porte mais alto, onde tem condições diversas de produção, que é muito superior a cultivar mais tradicional maçã. Nós podemos destacar nela a resistência à cigatoca amarela. Aqui a gente fala em uma resistência completa. Você não vê BRS princesa com sintomatologia de cigatoca amarela. Ela tem uma resistência quantitativa à cigatoca negra, tá? Ela pode apresentar sintomas de cigatoca negra, mas assim, lá nas folhas baixeiras, não interferir na sua produtividade. Ela tem necessidades nutricionais menores do que as demandadas por cultivares tipo prata e cavente. Ela também consegue manter níveis satisfatórios de produtividade, mesmo com lâminas de irrigação inferiores a utilizadas para prata, por exemplo. Também possui tolerância ao frio. Vale destacar que a BRS princesa ela é tão atraída, tão suscetível à broca do rizoma quanto os outros materiais. Então, há de ter muito bem controlada a broca do rizoma em BRS princesa, como é feita para os outros cultivos tipo prata, tipo cavente e os platos. Então, as perspectivas da BRS princesa no mercado são excelentes. Nós já temos parceiros trabalhando ela no mercado, como o grupo Brasnica, o grupo Borborema, Tropo Sabor, lá de São Paulo, Pananicultura Marcos Ribeiro. Ela está em plena adoção. Os mercados têm aceitado muito bem os frutos de BRS princesa. E outra grande perspectiva da BRS princesa, vocês estão vendo aqui uma que está embalada em fita, né? É a produção orgânica, porque como ela tem resistência às principais doenças da bananeira, você tem uma facilidade maior em utilizá-las em sistema orgânico. Também a menor exigência em termos nutricionais facilita também essa questão de utilização da BRS princesa em sistemas orgânicos. Chegamos ao final. A tecnologia apresentada, a BRS princesa, está disponível em diversas biofábricas no país para compra. Temos outras tecnologias que eu mostrei para o manejo integrado da murcha difusada. Então, nós ficamos aqui na Embrapa à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Se cuidem! Embrapa e AgroTeams. Há 20 anos desenvolvendo agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.